O que é isso? Paulo Rabelo é um economista com a bagagem de 40 anos de fazer planos de governo para outros candidatos. E agora eu estou fazendo o plano para mim mesmo. Chega de terceirizar e de entregar para os seus. Olha, para começar, o primeiro a quem nós entregamos o plano de governo foi o saudoso presidente Tancredo Neves, que não chegou a poder realizar porque, como sabemos, faleceu antes de tomar posse. Depois sugerimos planos de governo para o senhor Sarney, sugerimos para o Fernando Collor de Melo, de polêmica memória. Oferecemos as ideias que deram origem ao plano real. Pouca gente sabe disso, porque na realidade essas ideias surgiram ainda na administração do Itamar Franco. E ultimamente temos insistido, inclusive, com planos que nós entregamos para o presidente Lula. E para a Dilma foi o meu fracasso, porque nem consegui entregar para essa moça, eu consegui. Ela era completamente fechada ao diálogo. E, portanto, a essa altura do campeonato, pensei eu, o Brasil está há mais de 40 anos esperando um novo surto de desenvolvimento, como Getúlio conseguiu implantar. E depois, Juscelino Kubitschek, que era um grande motivador, um grande realizador e um grande planejador, ele conseguiu lançar aquele mote dos 50 anos em 5. Pois nós estamos vivendo esses 50 anos que ele fez em 5. e os 50 anos já venceram. É só fazer a conta, 1960 venceu em 2010. Nós estamos 8 anos atrasados para um novo surto de desenvolvimento. Pois aí eu me apresento, acho que sei como fazer, mas só posso fazer se contar com o interesse do povo brasileiro. É ele, você, que está aí me ouvindo, é que vai decidir se você quer ou não quer, se é ou não é a sua vez. E para Paraíba, o que é que tem de especial? O Paraíba é especial por causa da posição estratégica da Paraíba, ali, vamos dizer assim, no centro do Nordeste brasileiro. Embora ela vivencie o mais rigoroso dos efeitos da seca, ali no sertão do Cariri, a coisa realmente pega. Nós achamos que nós temos que ter ali um plano de recuperação ambiental, de grande envergadura, realizado pelo Poder Federal, empregando gente para a sua realização. Nós já temos um elemento fundamental para isso, que é a água da transposição, uma ideia genial do nosso correligionário e presidente do PSC aqui na Paraíba, que é o doutor Marcondes Gadelha, e nós vamos utilizar uma pequena proporção dessas águas para começar a realização da recuperação edafoclimática desse sertão do Cariri. Obviamente, é uma ideia complexa, porque ela tem que discutir o bioma, ou seja, as características deste grande sertão. E um grande ex-ministro, Alisson Paulinelli, que está estudando os seis biomas brasileiros, ele vai nos ajudar a implementar este programa. Essa é apenas uma de várias ideias estruturantes que vão afetar Paraíba muito positivamente. Nós vamos ter um surto de desenvolvimento aqui no Estado. O senhor é empresário conhecido e com um bom currículo no país. Vale a pena largar o ramo empresarial por um período para ingressar na política nos dias de hoje, como tem estado? Vale por dois motivos. Primeiro, porque eu tenho a minha vida organizada, no sentido de que tenho uma bela família, os filhos criados e já com netos. Portanto, eu estou liberado desse compromisso maior com a atenção que toda a família deve dar, prioritária, para a formação dos seus filhos. Portanto, os meus filhos, de certa forma, agora são todos os filhos do Brasil. E eu, aqui há 40 anos, tenho me dedicado a dar ideia para os outros. Agora vou empregar essas ideias para entregar diretamente ao povo brasileiro, vou conversar com o povo e vou colher as ideias que ao longo dessa jornada nós vamos amealhando. E digo mais, estou muito feliz. Para mim não é sacrifício nenhum. Eu acho que cada brasileiro deve dar de volta aquilo que recebeu. Eu recebi uma educação primorosa, portanto eu não tenho desculpa de não saber. Tive a oportunidade de dirigir o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, portanto tenho as estatísticas do Brasil na mão. E recentemente acabei de deixar a presidência do maior banco de desenvolvimento econômico desse hemisfério, que é o BNDES. E ali a gente pôde ver o quanto que nós temos de recursos, gente. Nós podemos fazer muito pelo Brasil. No Brasil muito se desperdiça. Nós no Brasil precisamos de leis de eficiência. E aqui na Paraíba, já lancei a ideia hoje, no acolhimento do Manuel Júnior, o vice-prefeito, grande político paraibano. É candidato do Manuel Júnior? Eu acho que ele é no mínimo, como eu, um pré-candidato. E eu diria para o governo do Estado. Olha gente, o governo do Estado da Paraíba tem que ter um plano de desenvolvimento para realmente transformar o quadro econômico e social da Paraíba. Presidente, obrigado pela carona aqui no Política do Certo. Prazer muito grande. Nós vamos dar uma carona para as grandes ideias e o Brasil vai embarcar nelas. Aguardem.